E é isso aí galera, esse aqui é o menu do motociclista na estrada né Acontecer algum BO com você na estrada, acontecer algum problema na estrada contigo Faça isso, coloque o capacete no chão que pra galera biker vai entender que você tá com problema Se possível, se você tem colete, coloque o seu colete atrás da moto Assim, um pouco atrás eu senti que a corrente da minha moto tava fazendo barulho estranho Eu já encostei aqui no acostamento e quando eu parei eu vi que a corrente tava frouxa Até achei estranho, quando fui ver aquela emenda de corrente ela estourou, quebrou Quebrou, mas fiz o procedimento né, coloquei lá o capacete no chão, o colete atrás da minha moto Passou alguns motociclistas, bastantes, alguns até coletados, mas ninguém quis parar Eu entendo e vou dizer uma coisa, não me sinto mal, não me sinto abandonado por eles Ou chateado, porque quando eu saio de casa com a minha moto, sempre tento sair com ela revisada Tento levar na minha moto algumas coisas simples que podem me salvar E hoje foi um dia desses aí que eu pude provar pra mim mesmo que eu não estou errado Eu sempre ando com esses elos de corrente, tanto da minha moto, até de outras motos também E hoje eu pude usufruir desse elo Aí eu parei, troquei, vou até fazer um vídeo depois no YouTube aqui e vou colocar O elo que eu troquei, mostrar como é que ficou a corrente e tudo Mas eu consegui resolver o meu problema As pessoas que passaram, motociclistas até alguns coletados Eu não culpo, mas a dica minha é essa Tente não depender de ninguém na estrada, cara Não só na estrada, mas na vida, né? Não tente depender de muita gente, né? Tente fazer por onde E com certeza você vai ter uma vida um pouco menos simples Foi um perrengue que eu passei aqui pra você a motoca Tá suja, tá suja pra caramba Faz acho que três anos que eu não lavo Mas a manutenção dela eu sempre tento deixar em dia E olha aqui, ó Esse cara aqui, ó Eu troquei Troquei esse garotinho aqui, ó É que é difícil pra vocês verem Ele tá até meio enferrujado aqui, ó Porque tava guardado Mas agora vai me levar de boa pra casa, se Deus quiser O capacete tá ali, vou até pegar E sigo viagem E provando pra mim mesmo que Eu não estava errado Se você puder sempre levar consigo Coisas pequenas Algumas delas estão aqui na minha moto Como cabo de embreagem Cabo de acelerador Esse elo Que dá corrente pra gente que usa moto com Moto com Tente Então, isso vai te ajudar uma hora ou outra Isso vai vir a seu favor Valeu? Então, ó Tá aí, ó Mão suja E é uma lavada E eu vou seguindo pra casa Vou seguindo feliz pra casa com a minha moto Que aí, graças a Deus Não houve acidente Consegui perceber que a moto tava estranha E já parei E a dica também pra vocês é isso Se você sentiu qualquer diferença na sua moto Mesmo a mínima possível Mesmo a mais besta possível Para E não sofra acidente, viu? Você pode evitar Algo mais grave aí Simplesmente parando E verificando o que que tá acontecendo Agora vamos meter marcha Que a estrada nos espera Vamos rumo ao sol Valeu Schneider em todo canto